Sim, vou treinar um pouquinho né? Tirar as ultimas gramas que faltam. Amanhã a rapidagem está ok. Galera, depois de 10 minutos da esteira, comecei a suar. Ó, esse aqui, isso é sinal bom, sinal que eu fiz, estava achando, eu já posso terminar já, mas como eu estou bem e eu quero me alimentar, é importante, vou correr um pouquinho mais, uns 10, 5 minutos e vou me alimentar bem. Amanhã eu vou estar forte na pesagem. Quando eu estou aqui tirando as ultimas gramas, para amanhã uma pesagem, estou aqui assistindo a luta do meu adversário, se desaneu de um pouquinho né?